E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Daily Vlog, que não é tão diário assim né, mas enfim pessoal, são 5 horas da manhã, de terça-feira dia 18, então como vocês já sabem lançou o GTA. E eu virei a noite gravando né, e eles devem estar falando, ah Patif, então se adiantou todo o conteúdo de terça você vai poder dormir né. E não galera, eu vou ter um dia muito agitado, eu acho que isso vai gerar até 2 Daily Vlogs, esse primeiro. Eu só queria falar que eu estou muito feliz que eu consegui gravar, acho que um total de 10 vídeos para hoje, durante essa madrugada aí no GTA. Eu joguei no Xbox One principalmente, porque o Play 4 está com uma feia escura de ter que instalar velho, no Xbox One não teve isso, mas enfim. O que aconteceu no meu dia? O último Daily Vlog que vocês viram foi o do mercado e tal. E brother, a Vivo, os caras da Vivo eles movimentaram um poste na minha rua, cortaram o cabo, é sério, cortaram o cabo de internet do prédio e não recolocaram. Eles me deixaram sem internet no dia do lançamento do GTA V. É brincadeira né. O que eu fiz? Fui correndo no shopping, comprei aquele moldezinho ali da Claro, certo? E meu vizinho liberou a senha do Wi-Fi dele, meu vizinho, brother, irmão, liberou o Wi-Fi dele. E eu estou upando, neste exato momento, 4 vídeos no computador e 6 vídeos no notebook. Cada um com uma conexão diferente, meu PC com o Claro, meu notebook com a internet do meu brother. E eu consegui velho. A Vivo me fodeu, a Rockstar me fodeu, mas eu consegui por vocês que eu fiz isso aí, porque foi do caralho. Bom, agora eu vou dormir e eu vou acordar às 7 horas, são 5 horas, eu vou acordar às 7 e meia, porque eu tenho que estar na pré-estreia dos Jogos Vorazes, que eu fui convidado para uma cabine de jornalistas e talvez eu filme um pouquinho a caminho de lá. E para quem não sabe, eu sou muito fã e eu fui convidado da Paris Filmes para estar nessa cabine. Então eu estou muito honrado, estou muito feliz com isso e eu vou ter em primeira mão impressões sobre os Jogos Vorazes e um dia antes do lançamento do filme, tipo, de manhã, muito foda, né? Então, só que o trânsito de São Paulo é muito cruel, então eu vou ter que sair de casa umas 2 horas antes para chegar lá a tempo, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Esse é um dia frenético, delei a noite, uma caixa de bis inteira, 2 litros de Coca-Cola, nenhum energético, o energético eu vou usar durante o dia aí, porque depois do negócio dos Jogos Vorazes, às 4 horas da tarde, mais ou menos, 4, 5 horas, não, 3, 4 horas por aí, eu tenho que estar lá na Ubisoft, que eu vou fazer um bagulho muito foda, provavelmente algo relacionado a Far Cry, ou na verdade eu não sei o que é, mas deve ser foda porque é Ubisoft, e Ubisoft é zica. Então, vocês já viram a minha rotina de hoje, né? O dia vai ser maluco, por isso que eu acho que vai gerar 2 daily vlogs para não ficar muito grande. Mas enfim, consegui. Espero que vocês tenham gostado do dia que foi, esse vídeo deve ter saído um dia depois. e imagino o que aconteceu ainda hoje, então, ser youtuber não é tão fácil quanto parece. Enfim, vou dormir, chega, minha cama me espera, é isso aí. Então, eu vejo vocês indo para o rolê lá na cabine de jornalistas do filme A Esperança dos Jogos Vorazes. Então, falou! Bom, pessoal, acordei, são 8h40 da manhã, por aí, e eu me atrasei um pouco, o cliente saiu uns 10 minutos antes, mas eu tô com muito sono, muito sono, tô muito lado. E aqui está Nelson Alvador, eu vou tomar quando estiver mais perto, tô indo lá para o Jogos Vorazes. Eu estou indo para a Premiere dos Jogos Vorazes lá, na verdade, é a cabine de imprensa, e em um dia antes, né, o dia de 18, o filme lança amanhã, dia de 19, eu tô muito ansioso, eu trago mais alguma coisinha para vocês antes de entrar, porque eu não vou poder entrar com a câmera, obviamente. Valeu, João! Valeu! Bom, pessoal, eu estou no trânsito, sim, eu sabia que eu ia pegar trânsito, né, eu estava totalmente ciente disso, e aqui estamos nós. Eu estou na Bandeirantes, eu estou indo a caminho do Shopping Eldorado, que é onde vai rolar essa cabine de jornalistas, né, essa cabine exclusiva um dia antes do filme lançar nacionalmente. Dois dias antes do filme lançar mundialmente. Eu estou vendo praticamente depois da Jennifer Lawrence, ela assistiu ontem o filme, ontem de madrugada, né, então eu estou assistindo praticamente junto dela, mas não, né. Pessoal, seguinte, trânsito tá um caos, moleque, eu já sabia que ia estar um caos. Quando você mora em São Paulo, pra você chegar num lugar que você demoraria, sei lá, 30 minutos, você tem que sair pelo menos com uma hora e meia de antecedência. Então, eu odeio me atrasar, eu odeio, eu passo mal quando eu me atraso, é um bagulho doentio. Então eu saí uma hora e cinquenta de antecedência, certo? E por isso eu estou num trânsito terrível, acabou de rolar uma batida na minha frente, o tiozão se distraiu e acabou batendo o carro. E eu não estou fazendo esse vlog à toa, obviamente, né, eu não estou colocando ninguém em risco, é porque realmente o trânsito está bem parado, e aí eu consigo fazer, né. Se eu tivesse aquele suporte pra GoPro, eu ia conseguir ir conversando com vocês até lá, o que ia ser legal, porque eu ia me distrair até lá. Mas, no caso, eu não tenho, né, então vai ter que ser assim, só um vlogzinho curto mesmo. Então é isso aí, velho. Morar em São Paulo é isso aqui, ó. Vocês estão vendo do meu lado, né, os motoqueiros passando a milhão, do outro lado a galera maluca e o povo estressado, brigando, batendo o carro e os caralho. E é assim, mano, tem que estar ciente de que qualquer coisa pode acontecer, tem que estar atento o tempo inteiro. Então eu estou sempre de olho no retrovisor e tal, sempre dou espaço pro motoqueiro, às vezes vem ambulância, sempre precisa jogar pra direita, é foda, é complicado. Pra direita, pra esquerda, né, porque onde você está. Então, o trânsito é um negócio que é assim, ou você fica alerta ou dá merda, né. E tipo, eu falando isso e gravando é muito pegadinha, não parece que a qualquer momento alguma bosta vai acontecer. Mas enfim, eu vou até evitar, eu vou até não gravar pra evitar a fadiga. Eu tô indo pro shopping Eldorado, eu não vou entrar com a câmera. Por quê? Eles avisam no convite por e-mail que todos os equipamentos eletrônicos vão ser confiscados na entrada, obviamente, pra ninguém ir lá filmar o filme e fuder com a porra toda, né. Eu não preciso nem explicar o que uma pessoa com gravações de um filme que vai sair um dia depois pode fazer. Então, não que eu fosse gravar nada, mas seria estranho eu entrar com uma mini câmera, né. A GoPro é pequena e grava em Full HD, tá ligado? Tipo, ah tá, você agora é o espertão que vem no dia de jornalista com uma mini câmera. Então, pra evitar qualquer possibilidade de constrangimento, eu vou deixar a bagaça no carro, tá? E o que também não é uma ideia muito segura, mas enfim, eu evito qualquer possível ideia, tá? Você imagina se entregar uma GoPro no cinema, brother? Que coisa chata, né? Então, eu vou evitar o transtorno. Como eu falei, tô no trânsito, tô na frente do aeroporto de Congonhas. Quem mora em São Paulo, quem já mora em São Paulo, com certeza sabe o ponto que eu tô agora aqui. Falta uma bica ainda pra chegar até lá, mas eu tô uma hora e meia antecipado. Então, tipo, foda-se, eu estou muito tranquilo. Vou ouvir uma musiquinha, curtir uma vibe. E eu volto com vocês quando terminar o filme. Pra acabar essa primeira parte do meu dia, que começou na madrugada, né. E agora eu vou aproveitar pro meu trânsito também, vou tomar um pouquinho do energético pra dar uma acordada e tal. Porque tá foda, eu tô com muito sono, eu tô muito cansado. Então, é isso aí, gente. Eu vejo vocês depois que o filme acabar. E eu vou assistir antes de todo mundo. Que triste, né, a vida assim. Eu acho tão chato, sabe. Ai, meu Deus do céu. É muito injusto, é muito errado a vida. Ah, enfim, né. Brincadeira, pessoal. Conto pra vocês como é que foi depois. E vou tentar ser imparcial, juro. No review do filme. Porque eu acho difícil, porque eu sou muito fã. Mas enfim. Chega! Um beijo! Tchau! E aí, galera? Então, voltamos, tá? Cara, muita coisa aconteceu. Eu não sei onde é que eu parei. Nesse meu dia, o que eu posso falar? Então, vamos resumir. Eu dormi às 5 horas da manhã. Acordei às 7, 8 pra ir nos Jogos Vorazes. Pra assistir o filme. Puta, eu não posso trocar de mão. Estou dirigindo, assim, como vocês podem ver. Aí eu assisti os Jogos Vorazes, certo? Na Premiere, que eu fui convidado pela Paris Filmes. E o filme foi sensacional. O A Esperança. Se você não assistiu, malandro. Assiste com o bagulho e tá bom. A Paris Filmes não tá me pagando. Foi só um convite, realmente, pra assistir o filme. Porque eu sou muito fã. E eu posso recomendar com todas as letras. O filme está sensacional. Eu amo muito a série de Jogos Vorazes. Assim, quem me conhece tá ligado. E esse filme foi do caralho. Então, assim, assista. Essa é a minha recomendação pessoal. Eu não vou fazer muito review, muita coisa. Mas posso te dizer que é tensão o tempo inteiro, tá? Peraí que eu vou ter que passar a marcha, cacete. Eu não me preparei pra passar a marcha. Eu só gravo, pessoal, quando eu tô no engarrafamento. Por quê? Porque é devagar. Por que o momento que eu conseguir pegar um pouquinho de velocidade, eu não posso ficar com uma mão focada aqui e segurar a câmera, certo? Eu tenho noção do perigo, tá? E quando eu tô assistindo o trânsito, o que eu faço? É dar uma forçadinha no carro. Eu fico só na segunda. Só na embreagem, no freio, no acelerador. E na direção. Então, assim, por isso que eu tô gravando. Não se preocupem com a minha segurança, nem que as pessoas vão ao meu redor. Eu tenho ciência do que eles estão fazendo. Não façam isso em casa. Bom, depois disso, eu passei pra almoçar com a minha namorada, que eu não gravei, porque eu esqueci a câmera no carro. E aí eu passei na first place, busquei o Truta Vedita e a gente foi lá fazer uma live na Ubisoft de Far Cry. Que assistiu a live no twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Deixem aí na descrição. Foi muito maneiro também. E a Ubisoft também não me pagou. Fiquem tranquilos. Então, se eu quiser falar qualquer jogo de tal a bosta, eu posso falar. Mas não é o caso, porque a gente jogou Far Cry 4 e eu tô tampando o microfone, eu sei. E o jogo está muito foda, né? Tá muito foda Far Cry 4. Quem viu no canal aí tá ciente de que o bagulho tá sensacional, né? Peraí que eu vou pisar novamente. Eu passei a marcha errada. Eu sou muito burro, velho. Peraí que eu vou ficar só na segunda aqui e troquei a marcha. Bom, a gente ficou duas horas em live. Logo depois entrou a Malena. E, cara, foi animal. A gente manteve aí mil, mil e duzentas pessoas o tempo inteiro na live. E isso foi sensacional. E, putz, o jogo tá muito bom, né, velho? E aí é Ubisoft. Então, como eu falei, eles não me pagaram. Mas eles me deram um presente. Sim, o presentinho, na verdade, eu já comprei na E-Virtua. Porém, opa, cadê? Ih, perdi meu presentinho, gente. Tá aqui atrás. Ih, perdi. Não, perdi de vez. Acho que eu freiei o carro uma hora e eu caí. Ah, eu perdi. Perdi meu presente, gente. Ih, o trânsito andou, caralho. Vamos lá, andei. Consegui. Vai, carrinho. Ah, galera, eu perdi meu presente. Caraca, caiu aqui atrás, velho. Deu uma freada que eu dei. Ah, galera, eu perdi. Mas eles me deram um Firefly 4. E eu tô muito feliz, porque... Enfim, porque é outro um Firefly 4, velho. E aí eu vou dar um pro meu sobrinho, que ele tá com o Play 4 também, né? Como eu já encomendei o The Virtua. Daqui a pouco o meu The Virtua chega. E aí eu dou um pra ele e fico com o outro. Foi muito louco o dia. Queria agradecer a Ubisoft pelo convite da participação na live. Agradecer a Paris Filmes pela participação... Pela, aliás, pela oportunidade de assistir o filme antes de todo mundo. Mano, o filme lança no Brasil amanhã e no resto do mundo depois de amanhã. Eu acho que só a Jennifer Lawrence assistiu os filmes antes de mim. Porque eu vou te falar, viu, jovens. É muita moral, né? E mais uma vez eu agradecer a vocês pelo apoio. Eu espero que os Daily Vlogs continuem. Porque vocês estão dando um feedback muito foda. Estão estourando mais de 4 mil likes. Quase 5 mil em todo o Daily Vlog. E eu tô realmente muito feliz com este feedback. Se vocês quiserem que eu melhore alguma coisa, que eu troque algo no formato, fiquem à vontade pra falar, beleza? Eu sempre faço melhorias sempre que vocês falarem alguma coisa. Eu olhei pro lado aqui, né? Dá aquele choque. Enfim, pessoal. Tô indo pra casa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o joinha favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patefon. Até lá. E valeu!